O Rajendra de Sousa disse a jornalistas que empresários sul-africanos estão envolvidos em muitas áreas económicas em Moçambique menos divulgadas e visíveis nos centros urbanos. Vou-vos dar um exemplo. Temos as bananas, que são produzidas com capital sul-africano para o mercado sul-africano. Temos macadâmia em Manica, no Inésia, que também tem capital sul-africano. De acordo com o ministro Rajendra de Sousa, o investimento sul-africano vai trazer a primeira indústria de galvanização em Moçambique porque o país tem longa costa marítima e a corrosão é muito grande. Nós não tínhamos galvanização. Nos próximos três meses teremos galvanização que vai servir para os postos de energia para toda a indústria metal ou mecânica. Empresários moçambicanos e sul-africanos trabalham juntos para o fornecimento das grandes empresas de exploração de gás. O ministro da Indústria e Comércio acredita que as coisas acontecem, mas são menos divulgadas e visíveis nos centros urbanos. Se for a Boana, vai haver investidores sul-africanos na área dos vegetais. Portanto, cada vez temos mais batata, tomate, produzida em Moçambique por investidor dos dois países. A vice-ministra sul-africana da Indústria e Comércio disse que Moçambique é o terceiro maior parceiro comercial da África do Sul no continente africano, com 54 países. O investimento sul-africano ronda os 90 mil milhões de randos na economia moçambicana. Há muito bom relacionamento e boas coisas que acontecem. Olhamos para investimentos volumosos, que rondam 90 mil milhões de randos. Posso dizer que da 11 a 17, teremos empresários sul-africanos interessados no açúcar, interessados na saúde e criação de hospitais, onde elegemos um deles para o Moatize. São interessados nesses hospitais na área de Pemba. A vice-ministra sul-africana lidera uma missão empresarial de 45 empresários de vários ramos de negócio.